Pesquisadores de uma universidade do Brasil desenvolveram uma solução que diminui os efeitos de dislexia em crianças em fase escolar. Foi na escola que surgiu a suspeita. O Pedro tinha sinais de dislexia. Muitas vezes, estudando ou lendo, ele dizia, né, mãe, eu não sei, eu não estou conseguindo entender. E isso causou, assim, um sofrimento para nós. Especialistas confirmaram o diagnóstico e a família se envolveu inteiramente com o aprendizado do filho. Agora eu estou me sentindo bem melhor, eu não tenho tanta dificuldade assim. A dislexia é um distúrbio que afeta algumas regiões do lado esquerdo do cérebro, responsáveis pela linguagem. Entre 10 e 15% da população mundial tem o problema. Mais detalhes com o Fábio Menegati. Esse grupo de pesquisadores deu um passo importante para a redução dos efeitos da dislexia. Eles descobriram que a leitura de uma criança com o problema fica mais ágil quando se usa isso aqui, um filtro de cor verde. O Pedro faz parte desse trabalho e os resultados já mostram que esse experimento ainda pode melhorar a vida de muita gente. Nos testes, Pedro usa óculos que detectam a movimentação precisa dos olhos. Quando o filtro foi colocado na tela do computador, as avaliações mostraram que a concentração aumentou. O Pedro está animado. Acredita que a pesquisa vai ajudá-lo a fazer o que mais gosta. Estudar. 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 Estudar.